Está de novo ao mesmo lugar Na empresa Cometa Os caras estão trabalhando, entendeu? Olha a gente lá Os caras estão trabalhando Ai gente, peraí Deus da sabedoria homem Olha a gente que esse cara trabalha na terra aqui Pô, é muito químico É coisa séria Que bonito isso aqui Se tiver essas áreas em verdade eu vou em dia vivo Vai passar dentro do túnel aqui Aquele abraço para todos os inscritos do canal, hein? Os motociclis passam aqui direto Diego Souza, aquele abraço Diego Souza O portão da feira O portão da feira Muito incrível isso aqui Muito bonito Estão vendo mais? Estão vendo o túnel Estão vendo o túnel Hum Rapaz, mas é um pouquinho demais essa serra Estão vendo o que é uma coisa que está acontecendo Que coisa é uma coisa que está acontecendo É, né? É, né? Vai passar a gente Qual a gente está fazendo? Que coisa é uma coisa que está passando A gente vai chegar em Santos, eu não sei se já tem nome . 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 Outro túnel Outro túnel Maravilha É incrível isso aqui Engenharia fenomenal Olha o nosso parçal Olha o nosso parçal Muito forte essa série Caminhão vem que é 70 aqui na Braça Artista Catarys Muito legal É isso ai Primeira vez passando ai na Serra Chegando em Santos Eu não sei o nome dela Se você soubesse eu deixo ai Se soltar aqui desce mesmo Olha que lindo Muito lindo Muito lindo Né? Que turma é isso? Taia Sats Uma empresa cometa Tem de pé no Lisboa Tem de pé no Lisboa Que turma é um solo É um solo É um solo É um solo É um solo